Entre agora no Adesote e experimente a emoção de jogar tibia como nunca antes. Com nossas atualizações exclusivas e jogabilidade suave, você se divertirá explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Adesote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. E não tem tocha não, viado. Tem tocha não, filho. Tá, alô, leve o suco. E eles estão na strafe aí, porra. Não dá longe. Meu Deus! Calma, calma, relaxou, relaxou, relaxou. Caralho, filho! Os caras querem fazer trap para mim. Eu já morri muito nessa trap. Ah, eu tomei trap, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda aqui. Calma, já chatei. Meu Deus, meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar. De botar, ai, meu Deus. Eu não trouxe o H, Terek. Relaxa, relaxa, né? Tudo certo. Isso aí, vibra isso, porra. Relaxado. Ah, o Terek, ele é horrível. O Terek, não. Já bateu a pena. Cara, o Terek, bateu um... Cara, o Terek, o Terek, na moral, eu não tenho... Relaxado. Eu não morri, só. Eu não morri, só. Tá ligado, não senti nada. Você quer a frente? Terek, não. Eu não morri, só. Eu não morri, só. Eu não morri, só. Eu não morri. E video cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, o Terek está com um novo sorteio, um Cobras World Tier 4 em Kardebra, servidor verde. Então participe já, não perca tempo. O link está na descrição. O rei dos Coins, fodeu com o meu boneco, mano. O bicho pegou minha BP e tirou tudo do meu chá, velho. Tem mais nada do meu boneco, velho. Olha, não tem nem o CSA, tem nem o Mighty Ring, velho. Eita, o Redis Coins é... Olha isso, meu nome. Caiu no bait, entendeu? 5kk pra pagar posse. Peguei. Demorou, Redis Coins. Tamo junto, o Redis Coins é brabo pra caralho, mano. Olha, ele mandou o passo aqui com a minha BP. O bicho é brabo, né, mano. Não tem jeito. Redis Coins é o melhor do mundo. E que o bugado, Felipe, tu já é igual essa sua ouro, né? Coloculante aí. Ah, mano. E eu ainda fiz merda, ainda tá, caralho. Quem sabe onde é isso aqui, galera, pra fazer Blaze? Quem sabe onde é isso aqui? Surpresa. Surpresa. Ele destrapando, ele destrapando a Blaze. Vai pra direita a linha da escada, ó. Deixa o curioso vir, deixa o curioso vir, que não vai jogar mais. Volta pra direita. Eu vou, eu vou, eu vou estudar o Adelizio, eu vou estudar o Adelizio. Cara, vem alguns makers aqui, não deixa os makers deles entrarem, eles estão estacando na porta da esquerda aqui, tá? Um, dois, três, volta. Tu vai morrer, Júlio, tu vai morrer. Isso, boa. Vai devisando essa porta aí. Eu sou da Pune agora, eu não morro, porra. Meu Deus. Meu Deus. Alguém salvou isso? Ô, boy, o cara tá... Faz um áudio, faz um áudio. Ah, velho, minha live tá desmutada, filho, já foi pra live já, isso aí, já. Tô dando minha raiva. Use o Jornal. Agora eu sou bom. Pô, faz tempo pra mim. Aí você tá jogando, hein? Faz tempo pra mim. Faz tempo pra mim, alguém se morre por um minuto. Ai, caralho, vai tomar, né? Pulo da janelinha. Tá, a gente vai matar tudo. A gente vai matar tudo pras costas, relaxa. Oi. Relaxa, mata o Edu. Puxa em mim, vai, puxa em mim, vai. Um, dois, três, volta, volta o T. Volta. Mata o Unite Meire, Unite Meire, Mata o Unite Meire, Mata o Unite Meire, Mata o Unite Meire. Puxa ele no Norte, puxa ele no Norte. Mata o Unite Meire, ninguém anda, ninguém anda. Vai puxa ele no Norte, mata o Edu, 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 mata o Edu PK, mata o Edu PK. Mais um na direita, mais um na direita, vai. Um, dois, três, volta o T, volta o T. Puxa ele pro Norte, vai, volta com a meia Volta com a meia, 1, 2, 3, volta com a meia Puxa ele no Norte, boa, mata ele, mata o Dork Não, 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 no 3, ó, 1, 2, 3 Tira o Flow, 1, 2, 3 1, 2, 3 Tira o Flow, 1, 2, 3 Boa, boa, mata ele, mata ele Mata aqui no sul, aqui, ó Mata aqui no sul, ó Mata o quebra, mata o quebra, mata o quebra Mata o quebra no sul É, aqui eu já tô morto já É, aqui eu já tô morto já, filha Vou nem bater food não Bora Vixe Que isso, rapaziada DCM Royal Helmet no mesmo DL É isso mesmo? Caralho Pô, dá uma clipada nessa porra aí, rapaziada Foi double loot no DL, que isso, mano Agora eu fiquei rico demais Agora eu já era Caralho Vamos lá, vou tentar, hein Vamos dar sorte aí, pô Chegou já Ah, meu Deus do céu É esse item aqui Bolinha Bolinha Meus amigos Já falhou uma, tá? Essa aqui é pra dar certo Pelo amor 3, 2, 1 Foi Agora foi Foi, foi Feito, porra Deu certo, galera Aí, porra Chama Aí sim Chegou aqui 65 mil tibia coins Vou dar o accept Já mandei Chegou aqui Chegou aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri